Música Terço Poderoso de Santa Luzia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sagrado Coração de Jesus, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou por vós seu sangue na terra, e que vos ama eternamente no céu. Amém. Ó corações de Jesus, Maria e José, prostrados aos vossos pés, nós vos oferecemos o martírio de Santa Luzia, que derramou seu sangue por vosso amor, e defendendo com heróica coragem e amor o vosso nome e a vossa fé. Pelo amor que ela teve a vós, nós vos pedimos, corações unidos, atendei os nossos pedidos. E fazei que apreciemos corretamente as lições do testemunho de fé de Santa Luzia, a fim de que possamos cumprir a sua santa vontade aqui na terra, para que assim sejamos dignos de louvar-vos no céu. Primeira dezena. Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda dezena Sagrados corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira dezena Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinta dezena Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santa Luzia, nós vos suplicamos, apresentai os vossos merecimentos unidos às nossas súplicas, aos corações de Jesus, Maria e José, a quem nós nos dirigimos em nome dos vossos méritos, a fim de que eles atendam às nossas preces e se dignem concedernos as graças que pedimos por meio de vós. Santa Luzia, que mantiveste a fé e a confiança em Deus, mesmo tendo passado por um grande sofrimento, ajudai-me a não duvidar da proteção divina. Defendei-me da cegueira não somente física, mas principalmente a espiritual. conservai a luz dos meus olhos para que eu tenha força para mantê-los sempre abertos para a verdade e a justiça e para que possa contemplar as maravilhas do universo, o brilho do sol e o sorriso das crianças. Ó minha querida Santa Luzia, agradeço-te por teres me ouvido. Santa Luzia, rogai por nós. Amém. Amém.